Olimpíadas 2016. O calendário dos torneios masculino e feminino de futebol já foi divulgado. Os jogos vão acontecer em seis cidades. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo. A estreia da seleção brasileira feminina será no dia 3 de agosto no Rio de Janeiro. A seleção masculina começa o torneio no dia seguinte com um jogo aqui em Brasília. As finais serão disputadas no Maracanã para os times femininos no dia 19 de agosto e no dia 20 termina o campeonato masculino. O calendário completo de todos os jogos do torneio está disponível na página na internet.